Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais, importantes, mas também do seu interesse. A cada, tanto segunda quanto quinta, a gente procura descobrir um tema que é importante para o cidadão, é importante para a população. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre violência no trânsito. É um dos problemas mais sérios hoje dos grandes centros urbanos, mas também nós acompanhamos frequentemente pelo noticiário uma série de acidentes que acontecem com mortes, com vítimas fatais. Então, a gente quer saber por que isso acontece, o que tem sido feito para amenizar essa situação, para reverter um quadro tão grave ainda. Tem anos que aumenta, tem anos que diminui, mas é um problema ainda muito presente na sociedade brasileira e nas estradas. Agora, nós estamos num período que tem grande feriado, como é que a gente se comporta? Você, motorista, como é que se comporta? Você, pedestre, nós como pedestres, todos somos pedestres, como a gente se comporta? Então, a gente vai aprofundar um pouquinho esse tema aqui. Para se ter uma ideia, diz que, segundo dados de um estudo sobre segurança viária, o estado do Pará tem um trânsito mais letal da região norte. Entre 2009 e 2012, a taxa de óbitos no trânsito no estado pulou de 14 para 21,3 para cada 100 mil habitantes. A gente quer saber por que esse aumento aqui na região norte, aqui no Pará, por que ele se destaca nesse sentido? Existem diferenças em relação aos outros estados? Nós vamos conversar aqui com o coordenador de planejamento do DETRAN, Carlos Valente, que é o nosso conhecido, já nosso amigo aqui de longas datas desse programa. Bem-vindo, é uma alegria tê-lo aqui para falar de um tema importante para a sociedade. Obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos que nos assistem. Lamentavelmente, quando o assunto é trânsito, geralmente a temática está relacionada à questão dos acidentes, das perdas materiais e, muito mais infelizmente, das perdas de vidas humanas. Então, na abertura, você faz essa leitura de que o estado do Pará, ele lidera o ranking de mortes no trânsito na região norte do país. Nós não vamos justificar, mas nós podemos explicar, até porque o estado do Pará, ele tem uma concentração de 37% de toda a frota de veículos automotores registrado na região norte. Então, isso já poderia ser uma explicação um pouco mais contundente. Em 2014, a região norte ficou com uma frota de 4.299.885 veículos automotores e 1.597.979 só no estado do Pará. As duas frotas próximas ao estado do Pará é a do estado de Rondônia, com 816 mil veículos e do Amazonas, com 755. A soma desses dois estados não chega à frota total do estado do Pará. Nós temos que considerar também que no estado do Amazonas, a concentração dessa frota, ela se dá basicamente na cidade de Manaus, na capital. Assim também como em Rondônia, é que se dá em Porto Velho. Aqui no Pará, não. Aqui no Pará, ela é pulverizada. Cerca de 27% da frota do estado está na capital. Outros municípios como Ananideu, Amarabá, Santarém, Castanhal, Redenção, Itaituba, Altamira, elas passam a ter também uma frota bem expressiva. E você fez aí a observação, quase que toda a ligação no estado do Pará, ela se dá através da via rodoviária. Então, nós temos uma malha rodoviária, quer seja estadual, também como as vias municipais, nas vicinais, que fazem a interligação dos povoados dentro dos próprios municípios. Mas também a federal, ela é muito extensa. Então, nós temos, por exemplo, uma PA como a 150, que ela tem mais de 1.200 quilômetros. Ela sai de Belém, através da alça viária, e ela corta aí um eixo muito grande, do baixo Tocantins, porque ela passa por aí, chega a pegar o município de Abaitetuba, Mojú, Tailândia, Goianésia, aí uma perna para o sudeste do estado, onde já vai passar por Jacundá, Marabá, até Conceição da Araguaia, Santana da Araguaia, São Félix do Xingu. Então, é um complexo muito grande, porque são cidades que elas têm povoados também com uma intensidade muito grande. Isso daí nós poderemos ter como uma das explicações. Mas é bem certo também, que quando se fala de acidente de trânsito, quando se fala de letalidade no trânsito, lamentavelmente, lamentavelmente, pouca ação, ela decorre das condições da via ou das condições do veículo. Ela é quase que na totalidade no comportamento do ser humano. Quer seja o ator, condutor, motorizado, o ciclista, o motociclista, o próprio passageiro e o pedestre. Então, a ação desses atores, muitas das vezes, tem levado, Eduardo, à ocorrência desses acidentes de trânsito. E, infelizmente, se nós formos conceituar que o acidente é aquele acontecimento infortuito, inesperado, muitas dessas condições poderiam ser evitadas. Deixaria de acontecer, se houvesse, acima de tudo, o respeito às normas, às leis de trânsito, às regras estabelecidas na legislação como tanto, e, principalmente, na lei das relações humanas, onde o respeito ao próximo fosse um exercício contínuo. Quais são, Carlos, os problemas mais frequentes no trânsito aqui no estado do Pará? O que é que colocaria como situações mais graves dentro de todos esses fatores que você explicava aí, desse número grande aqui no Pará? Mas o que é que é mais recorrente? O que é que acontece mais? Bom, em termos de infrações de trânsito, nós tivemos mais de 1 milhão e 300 mil infrações registradas em todo o estado do Pará no ano de 2014. E nós tivemos a que desponta com mais de 50% o excesso de velocidade. E olha que são poucos os municípios que têm o equipamento para flagrar o excesso de velocidade. E a concentração maior está aqui em Belém, em Belém, em Belém mesmo. Na BR-316, alguns trechos como a Nanideu, a Santa Isabel, que também tem o radar, mas é pontual. Então, isso demonstra a questão do comportamento infrator, quanto mais do motorista. Depois vem o avanço do sinal vermelho, desobede ao sinal vermelho. Assim como falar, falando ao telefone celular, estacionamento em local proibido. Ou seja, a questão comportamental de respeito às normas e às regras estabelecidas. Certo. Quer dizer que o trabalho da educação é uma coisa prioritária para mudar essa mentalidade, mudar o comportamento. Ela é prioritária, ela é necessária e ela, infelizmente, a nível de Brasil, nós não estamos conseguindo ver uma eficácia nas ações educativas realizadas pelos diversos órgãos de trânsito. Isso reflete em medidas adotadas pelo Conselho Nacional de Trânsito em publicar resoluções ou até mesmo o Congresso Nacional e a Presidência da República alterarem o Código de Trânsito Brasileiro, imputando penalidades mais severas, principalmente as de valores pecuniário. em que se tinha uma infração cujo valor máximo era de R$ 900, passa para mais de R$ 2.000, como é no caso da alcoolemia, como é o caso também hoje das ultrapassagens locais devidos e forçadas que uma lei federal recentemente alterou o Código de Trânsito Brasileiro. Mas tem inibido, quer dizer, essas contravenções, vamos dizer, o motorista tem melhorado em relação a essa... Tem. Tomaram um susto inicial, mas continua... Ainda se verifica, principalmente na questão da bebida alcoólica, um problema que a gente até considera como crônico por parte dos condutores brasileiros, dos motoristas brasileiros. Mas reduziu, reduziu, até como não tinha a questão mesmo da aplicação mais severa e dos mecanismos que inclusive nós trabalhamos quando a lei seca entrou em vigor, que nós tivemos aqui no Diálogo Aberto também falando isso, que não só se comprovar através do exame do etilômetro, que é o popular bafômetro, mas também como exame de sangue, hoje você já ser facultado, o agente de trânsito, a autoridade policial verificar comportamentos que indiquem alterações pelo uso de álcool, o odor etílico, a vermelhidão dos olhos, a alteração psicomotora já pode ser levada em consideração não só para a autuação, mas também para a abertura do procedimento administrativo, os motoristas começaram a pensar também um pouco mais diferente. E a questão da recusa, ele se encaminhado à autoridade policial judiciária, que faz o procedimento, instaura o inquérito policial e aí ele passa também a deixar de responder só na área do trânsito para ir para a parte civil e para a parte criminal. Criminal, né? Então, isso tem a... quer dizer, ninguém hoje pode mais se negar a fazer o bafômetro no sentido, ele pode se negar, mas aí ele é convidado para a estadia de autoridade... Ele vai à autoridade policial, inclusive vendo o estado, se ele está no estado de embriaguez alcoólica, pode determinar a prisão dele em flagrante. E aí arbitrar, se for o caso, de o juiz arbitrar a fiança para poder ser liberado. Então, essas medidas, principalmente da penalidade pecuniária, porque lamentavelmente se diz que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso, então quando toca no bolso e aí a pessoa pensa em mudar. Então, eu creio que a mudança consciente através da educação, ela tem um resultado imediato, ela tem um resultado de médio prazo, ela pode ter um resultado de longo prazo. E mais do que isso, você fazer o processo de educação, Eduardo, para o cidadão. Eu aprendi há mais de 15 anos, 20 anos, quando comecei a militar na área do trânsito, com uma das maiores autoridades do estudo da psicologia no trânsito, que veio para o Brasil, o professor Renier José Trasten, que era holandês, e que ele sempre falava, para nós que tivemos oportunidade de ser aluno dele, de que o Brasil, ele tem um erro crasso na educação para o trânsito que desenvolve. Ou seja, educar o motorista do futuro, quando ele deveria educar o cidadão. Ele dizia assim, olha, aqui no Brasil, ele só pode se habilitar depois de 18 anos. Então, de zero a 18 anos, o que é ensinado para ele no trânsito, sobre o trânsito? Nada? Como é que ele vai respeitar o pedestre se ele não tem os conceitos do que seja o pedestre? Se ele nunca foi respeitado, se nunca falaram quem é o pedestre para ele? Como ele se comportar como passageiro? Ciclista. Porque você está falando no condutor motorizado, mas tem um condutor de veículo não motorizado. E muitas vezes não tem, por exemplo, a via para ciclistas é muito rara. Aqui no estado, aqui na nossa cidade, ainda é muito deficiente. E ele era original da Holanda, ele dizia, na minha pequena Holanda, com sotaque de holandês, a questão do ciclista, ela é prioridade, até porque houve um estímulo muito grande, há mais de 30, 40 anos, para que a bicicleta pudesse ser utilizada de um modo contínuo, para evitar justamente a questão dos congestionamentos, da poluição. A poluição, né? A gente tem visto essa experiência na capital paulista, né? Eles têm incrementado muito, desenvolvido muitas ações para que os ciclistas tenham mais facilidade. E ser um meio de transporte mais saudável em todos os sentidos, ecologicamente, é correto. Então, essa formação continuada que deveria ter, não existe. A educação, ela não pode ser pontual. A educação, ela não vai tratar somente de uma situação. Hoje eu vou trabalhar o carnaval, porque é a época do carnaval. Passou o carnaval, o que é que eu vou fazer? Eu vou esperar a Semana Santa. Passou a Semana Santa, o que eu vou fazer? Porque, no caso da nossa região aqui, do Pará, as férias de julho, não pode ser pontual. Tem que ser contínua. E tem que ser contínua em que a criança, na maternidade, ela comece a ter o conhecimento dos conceitos do trânsito, ter o conhecimento da responsabilidade social e, acima de tudo, o exercício das leis de trânsito, mas também das leis das relações humanas. Agora, infelizmente, isso ainda acontece. Muitas vezes são campanhas ou, quer dizer, esse incentivo é mais em situações pontuais. Por exemplo, agora, como você falou, do carnaval ou Semana Santa, quando tem feriados prolongados, se trabalha mais efetivamente, vamos dizer. Mas, durante o ano, muitas vezes fica uma grande lacuna. Nós, do Detran do Pará, estamos hoje com um novo projeto, que é o Detran nas escolas, que foi idealizado e pensado pela nossa coordenadoria de educação, até porque hoje o coordenador de educação do Detran do Pará, ele trabalhou muito tempo lá conosco na coordenadoria do núcleo de planejamento. Então, ele é estatístico de formação e era quem fazia todos os levantamentos estatísticos e as análises estatísticas dos acidentes de trânsito. Então, ele tem essa compreensão, essa visão de educador. E o Detran das escolas, hoje, ele é levar a responsabilidade compartilhada do órgão de trânsito com o órgão responsável pela formação acadêmica do cidadão, da pessoa do ser humano. Quer dizer, dentro dessa formação, dessas campanhas ou desse esclarecimento, é importante esse envolvimento das várias organizações. Quer dizer, essas parcerias são fundamentais. Com certeza absoluta. E esse treinamento, essa capacitação, ela já começou ano passado no município de Abaitetuba, ela vai se espraiar por todo o estado do Pará, na capital e nos principais municípios onde nós temos as maiores concentrações de população e também de acidente de trânsito. É levar a capacitação. Mas é levar a capacitação e ofertar ao professor recursos de didato pedagógico para que eles possam dar continuidade no processo educativo. Então, o professor de primeira série, de segunda série e até a oitava série vai ter condições de trabalhar a educação para o trânsito de uma forma contínua. Isso daí é muito importante. Então, essa ação hoje do Detran do Pará, com o projeto Trânsito na Escola, Educação para o Trânsito na Escola, ela é fundamental. E ela começa a agregar também outros valores, porque traz a comunidade escolar e o entorno da comunidade escolar. Traz as associações de moradores, traz as associações de pais da escola, traz os centros comunitários. Então, essa linha, ela é uma linha que nós entendemos e compreendemos, e por isso o Detran do Pará está apostando, de que há necessidade de se fazer um pacto, um pacto social pela vida no trânsito. Isso daí é fundamental. E eu acredito que com isso, e se for implementado com sucesso no Pará, como já foi implementado, lamentavelmente nós tivemos uma interrupção e está sendo retomado, se levar à frente no Brasil, nós vamos conseguir fazer uma grande adesão de um pacto social pela vida no trânsito. E quando tem o envolvimento da sociedade civil como um todo, a gente vê o resultado de uma forma assim, extremamente satisfatória. Está certo. Nós vamos continuar falando no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para falar sobre violência no trânsito. Eu queria lembrar, se você quiser participar, 4006-9211. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando sobre violência no trânsito, com o coordenador de planejamento do Detran, Carlos Valente. Bom, diga um pouquinho as estatísticas. Quais são as últimas estatísticas do Estado do Pará em relação à violência do trânsito? Tá. Vamos começar falando aqui da frota de veículos automotores, que acho que é um dado muito importante. A frota do Brasil, fechada em 2014, foi de 87.700.490 veículos. E a do Pará, com 1.587.806. Hoje, já estamos no Pará, com 1.597.979. Então, só no mês de janeiro, foram agregados mais de 10 mil veículos à frota do Estado do Pará, entre veículos zero quilômetros, de primeiro placamento, e os que tiveram a mudança de jurisdição de outras unidades da Federação para cá. Os dados em relação a acidentes de trânsito que nós temos mais atualizados correspondem ao período de janeiro a agosto de 2014. Então, todo o Estado do Pará, nós temos um registro de 15.467 acidentes, com 8.976 feridos e 813 mortos. E em Belém, o registro de 5.852 acidentes, com 2.082 feridos e 60 mortes. Aqui em Belém, uma situação bem próxima de nós, que vivemos aqui, nós tivemos, dessas 60 vítimas fatais, 22 na condição de pedestre, 16 na condição de motociclista, 11 na condição de passageiros e, na sua grande maioria, passageiros de motocicleta, 6 condutores de veículos automotores, outros que não é motocicleta e 5 ciclistas. Quando vai para o Estado do Pará, essa ordem se inverte. O maior registro de vítimas fatais nos municípios paraenses, outros, são os motociclistas. Então, ele desponta, assim, com 370 vítimas fatais nesse período. Nas cidades fora de Belém. Fora de Belém, no Estado do Pará como um todo. Até porque, hoje, de 1.587.806 veículos registrados até a dezembro de 2014, mais de 780 mil são motocicletas. Houve esse aumento estrondoso, né? Quer dizer, o que tem sido feito? Porque a gente observa que houve um aumento grande de número de motos em todo o país, mas também no Estado do Pará. O que tem sido feito em relação aos motoqueiros? Existe uma conscientização? Muitos alegam que tirar a carteira, fazer o exame para conseguir dirigir a moto é muito fácil. Quer dizer, existem vários elementos. O que você diz sobre isso? Como é que o DETRAN e como os órgãos de fiscalização têm atuado para diminuir? Porque é uma coisa muito recorrente. Basta pensar que aqui no Hospital Metropolitano, o grande número de pessoas ligadas a acidentes são pessoas que estavam em uma moto. Certo. Dez anos atrás, para cá, a frota de motocicleta no país como todo, e não diferente do Estado do Pará e em Belém, ela teve uma crescente muito grande. E aí há algumas explicações e justificativas em relação a isso. Primeiro, o valor, o incentivo fiscal para a aquisição desse tipo de veículo. A facilidade para adquirir esse veículo. Segundo, a própria facilidade, entre aspas, do comportamento motor para conduzir esse tipo de veículo. Quem tem uma habilidade para conduzir uma motocicleta, não vai ter quase dificuldade nenhuma em conduzir uma motocicleta. A inversão de algumas situações. O trabalhador que, no perímetro urbano, pega três, quatro ônibus para se deslocar no dia a dia, que tem um custo entre pagar passagem de ônibus, de uma hipótese de 300 reais, que tem que acordar quatro horas da manhã para pegar ônibus cinco, para chegar no trabalho às sete horas, que sai do trabalho às 18, 19 horas, só chega na sua casa às 22 horas, ele optou, em vez de estar pagando essas passagens de ônibus, adquirir uma motocicleta, fazer uma autoescola, tirar carteira, ou não, e não ter mais que enfrentar aquele trânsito caótico do dia a dia nos principais centros urbanos. A formação, a gente entende e acha até como responsabilidade nossa, pela falta do acompanhamento, que ela não é adequada, que ela não tem uma eficiência muito grande. E a própria legislação de trânsito, através da resolução 168 do Conselho Nacional de Trânsito, que diz como deve ser feita a avaliação do candidato a condutor de categoria A, que é de motocicleta, ela é extremamente frágil. O que se cobra na planilha de exames é simplesmente um equilíbrio sobre a motocicleta, montado na motocicleta. Não tem como avaliar se ele conhece regra de circulação, se ele conhece regra de preferência, se ele conhece regra de ultrapassagem, a não ser no conhecimento teórico, que ele fez uma prova teórica. Mas na prática, se ele obedece na gestão, não tem, porque a própria legislação de trânsito determina isso. Mas é também bem verdade que a grande ocorrência dos acidentes de trânsito está pautada neste comportamento inadequado, que lamentavelmente virou um padrão. Independente se é homem, se é mulher, se é jovem, se é idoso, é não usar capacete, ou quando estiver com capacete no cotovelo, transportar mais de um passageiro, que é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro, inclusive bebês, crianças, até mais bebês, fazer o transporte de bebê, fazer as ultrapassagens no zigue-zague. E uma coisa que me chama a atenção é, a Presidente da República recentemente sancionou uma lei que considera como de risco a atividade do moto fretista, do motoboy. E por isso tem que ser acrescido ao seu salário mais 30% de risco de vida. Eu, particularmente, até como psicólogo da área de trânsito, eu tenho o entendimento de que o risco, ele é produzido pelo próprio. Não é a situação de trânsito que faz que haja o risco. É ele que excede no limite de velocidade. Quer dizer, a situação de risco existe, mas ele pode aumentar ou não? Há situação de risco, mas o grande risco da ocorrência dos acidentes e da vitimação é produzida por eles, porque eles avançam o sinal vermelho. Você pode verificar no dia a dia, no trânsito, e os nossos telespectadores também, quantos entregadores de restaurante fazem contra a mão de direção, andam sobre as calçadas, avançam o sinal vermelho, cortam os veículos. Quem é que está produzindo risco? Nós vamos ter que pagar, não só pelo custo do atendimento médico hospitalar para ele, mas também, na questão do salário, pelo risco que ele está produzindo. Então, esse padrão de comportamento precisa mudar. Eu já tenho entendimento... O que é que pode ser feito? Que, por exemplo, a Superintendência de Mobilidade Urbana aqui de Belém, a CEMOB, isso é uma sugestão, até em função dos dados estatísticos que nós temos no DETRAN, deverá pensar no futuro próximo de alguns espaços nas vias públicas, como já existe em Belo Horizonte, em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, de áreas específicas para a circulação de motocicletas. Com esses dados aqui, de 1.597.979 veículos no estado do Pará, quase 400 mil na região metropolitana, a frota de motocicletas em... na região metropolitana, não, não, 400 mil quase 100 mil em Belém, a frota de motocicletas em Belém está em quase 125 mil unidades veiculares. Se você for pegar o histórico de 10, 15 anos atrás, ela teve um crescimento espantoso, é um crescimento exponencial. Quer dizer, é um problema sério que precisa ser trabalhado a fundo, né? Com certeza, e você falou uma situação que ela é essa realidade. À medida em que aumentou a frota de motocicleta, aumentaram também os acidentes de trânsito. E esses dados do Hospital Metropolitano é a pura realidade. De cada leito de 10 vítimas de acidente de trânsito, 8 são condutores ou passageiros de motocicleta. E o mais grave ainda, geralmente, tanto o condutor quanto o passageiro da motocicleta, eles são politraumatizados. Principalmente quando o acidente decorre de uma colisão frontal, que ele está na posição sentada ou montada, e quando ele colide frontalmente, a própria defesa do organismo é para que ele tenha esse comportamento. Então, você vai ver que ele vai sofrer fraturas das pernas, da coxa, lesões graves no tórax, no abdome, nos membros superiores, e quando quase sempre, sem o capacete, no traumatismo cranicefário. E aí você vai ver que o tratamento médico hospitalar dele, no atendimento a um acidentado de trânsito, na condição de condutor passageiro de motocicleta, ele vai ter a participação do neurocirurgião, do cirurgião vascular, do traumatologista do ortopedista. Consequentemente, quando ele sobrevive, também o tempo de recuperação é muito maior, muito mais custoso. O tempo depois de reabilitação neuropsicomotora também. Então, eles... E se consegue se reabilitar, porque muitas vezes... Então, eles precisam ter essa consciência. Agora, pequeno e médio prazo, Carlos. O que é que precisa ser feito? Detrando o Pará, Detrando o Pará, tem focado em ações educativas específicas para os condutores de motocicleta. A nossa equipe de fiscalização, ela também tem, em algumas situações, pontuadas. E aí, tem todo o envolvimento da CEMOB, da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, principalmente quando fazem as grandes operações de verificar a condição, principalmente a nível de periferia de Belém, da região metropolitana, de quem está conduzindo motocicleta. Hoje, mais de 90% dos veículos apreendidos nos parques de retenções de todas as unidades do Detran são só de motocicleta. Que mostra a questão da irregularidade. Quer pelo licenciamento vencido, quer nem pelo registro dessas motocicletas, motocicletas no sistema Renavan, como também pela questão dos acidentes, de condutores que não estavam habilitados. Então, nós estamos fazendo esse trabalho. No Belém, vem demais, né? Recentemente, acompanhando no programa matinal do prefeito de Belém, o chamamento de atenção que o prefeito Zenaldo fez e está fazendo aos operadores do serviço de transporte remunerado de passageiros em motocicletas, são os mototaxes. E ali, a gente vê pelo edital um rigor muito grande na concessão da autorização para a exploração desse serviço. não só pelo cumprimento de que o veículo tem que estar registrado na categoria aluguel, o condutor tem que estar habilitado na categoria A, sem ter cometido infrações de natureza grave ou gravíssimo nos últimos 12 meses, né? E aquele acompanhamento pela formação que ele vai passar nos cursos de atualização de mototaxi, motofrentista, até mesmo no curso de formação. Então, isso é importante também como processo de transformação. É importante, mas, por exemplo, a gente tem visto que existe um progresso em relação à legislação, quer dizer, as leis existem, tem melhor. Mas o problema é a prática, né? Nós vimos, observamos constantemente, diariamente, uma coisa é, a lei diz isso, existe essa multa, existe isso. Mas no dia a dia, você encontra motoqueiros que fazem tudo isso que você falou, você vê os motoristas que excedem de velocidade, ultrapassam aqui na BR, a gente vê, mas em todos os estados, ultrapassam pelo meio... Acostamento. ... pelo acostamento. Quer dizer, uma série de fatores que, na prática, aí entra a questão da fiscalização. Como é feita essa fiscalização? Esses órgãos estão, como é que eu posso dizer, têm condições de verificar essa fiscalização, de fazer essa fiscalização? O que é que tem sido trabalhado para que essa fiscalização? Porque, como você disse, na lei tem isso, você paga um imposto maior, você paga uma multa maior, mas a pessoa vê, eu observo, vindo muitas vezes aqui na BR, que as pessoas passam pelo acostamento, mas já sabem que a polícia está próximo ao posto tal. Aí volta para... Eu não posso também dissociar da questão da mudança do comportamento as ações punitivas, provém da fiscalização de trânsito. É claro que a mudança de comportamento mais eficiente e eficaz, ela se dá pelo processo educativo, mas a fiscalização, ela tem que ser. Quanto ao DETRAN, nós temos feito, nós temos intensificado, nós temos buscado. É bem certo que com a dimensão continental do Estado do Pará, nós encontramos uma dificuldade, até mesmo em função do contingente de agentes de operação e fiscalização de trânsito que nós temos. Tanto é que está previsto para a realização do concurso público o provimento de quase que o dobro do número de agentes de trânsito, até porque nós temos que acompanhar a evolução da frota de condutores motorizados, de condutores habilitados para conduzir esse tipo de veículo. Então, isso está sendo feito. Como também nós já tivemos aqui em Belém a delegação de competências. O DETRAN do Pará delegou à CEMOB as competências para fiscalizar aquilo que até então eram exclusividades suas e vice-versa. E nós, quanto coordenadoria do Núcleo de Planejamentos, apresentamos, estamos apresentando no relatório final de gestão, agora do governo, que vai ser encaminhado para o governo do Estado, para o governador Simão de Atene, em que há sugestão de o DETRAN ampliar com outros municípios, como Castanhal, Santarém, Ananideua, Itaitu, Baltamira, Redenção, Xinguara, ou seja, os 48 municípios, além de Belém, que já estão com o trânsito municipalizado, para que haja o compartilhamento das atribuições. O DETRAN delega ao município, a competência do município, fiscalizar aquilo que até então o Código prevê como só do Estado e vice-versa. Porque com isso nós vamos ter o número maior de agentes atuando e vamos verificar a condição do condutor, a condição do veículo, a questão da circulação, da parada, do estacionamento, dessa malfadade, até foge a expressão da revolta que é do estacionamento em fila dupla, da parada em fila dupla, em que o condutor, ele quando liga o pisca-alerta, ele acha que fez o papel dele. Eu estou dizendo para eles, eu estou parado, estou estacionado. Dá até o jeito de desviar, seja pedestre, seja ciclista, motociclista, outros motoristas. Então, nós entendemos que essa fiscalização tem que ser contínua, ela tem que ser 24 horas. E por isso também o município de Belém está investindo na fiscalização eletrônica. Porque pode até haver o erro do ser humano de ele anotar numa placa um número ou uma letra errada. Mas o equipamento eletrônico, principalmente como está sendo aferido pelo IMEP Pará, não vai ter mais a desculpa. Ah, eu passei, eu não sabia que ali eu não podia desenvolver velocidade acima de 100 km por hora. Ah, eu avancei o sinal vermelho porque não tinha ninguém. Ora, a sinalização convencional no mundo todo do sinal vermelho é para parar. E a lei das relações humanas diz que para você, porque o direito de passar é do outro. Com essa parada, a gente vai dar uma parada, vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar conversando. Vocês estão vendo que é um tema muito complexo, que precisa a participação e a colaboração de toda a sociedade, dos órgãos por primeiro, mas também da sociedade, essa questão da conscientização. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com o Carlos Valente sobre o trânsito, a violência do trânsito de modo geral. E falando em violência do trânsito, a situação do trânsito aqui na capital paraense, a gente tem observado que está cada vez mais difícil. Quando cai uma árvore ou quando bate a cidade, principalmente essa região mais antiga, não consegue resolver o problema e fica aqueles longos engarrafamentos, os motoristas ficam nervosos, fica uma agitação, o atraso em trabalho, quer dizer, uma série de... uma coisa vai causando a outra. O que é que tem sido feito nesse sentido? Porque muitas vezes se pensa fora, mas na cidade aqui, que muita gente vem trabalhar ainda, precisa ter um estudo mais apurado para tentar resolver. Porque, como você falava no início, o número de carros da frota tem crescido, o número de motos tem crescido, quer dizer, a população cresce. Toda uma série de fatores que dificultam mais ainda a situação do trânsito. Olha só, Eduardo, a taxa de motorização aqui em Belém, em 2014, ela ficou quase em 27%, ou seja, para cada 100 habitantes tem 27 veículos automotores. Então, Belém tem uma característica, uma cidade velha, uma cidade que dá 400 anos, que na grande área comercial, se você pegar desde as principais ruas da fundação de Belém, do forte do castelo, pegando a cidade velha, fazendo esse cinturão Nazaré ou Marizal, e vamos chegar até no bairro do Marco, o entroncamento, Belém não tinha condições de fazer o crescimento lateral, porque é margeado pela Baía de Guajará e pelo Rio Guamá. Então, algumas medidas hoje importantes que estão em andamento e que a gente vai começar a ver um efeito logo, logo, na questão da mobilidade, estão sendo concretizadas. A duplicação de um trecho da avenida perimetral e quando estiver concluída a Bernardo Saião também, pelo projeto da macro-drenagem da Bacia da Estrada Nova, nós vamos ter vias largas, nós vamos ter outras vias de acesso. O prolongamento da avenida João Paulo II, o prolongamento da avenida Centenário Independência para fazer outra via de acesso de entrada e saída de Belém. Então, nós vamos ter a BR-316, a Independência... Outras opções, né? E a própria João Paulo II. Porque esse é um dos problemas mais sérios. Eu abro um parêntese aqui. Todo final de semana, as pessoas que saem da capital vão para alguma cidade perto aqui ou para os balneários. Quando retorna para a capital, é horas e horas... Ou então, quando sai mesmo, porque só tem uma via de saída. Com certeza, com certeza. Outro dado extremamente importante. Desses quase 400 mil veículos registrados até janeiro de 2015 em Belém, 390, 392 mil veículos estão... São veículos do tipo automóveis, motocicletas e as caminhonetes, caminhonetas, sem fazer propaganda, mas a Tucson, a Sportage, etc. E quase a totalidade deles está registrada na categoria particular. Ou seja, é o veículo automotor que a pessoa utiliza no seu dia a dia para ir para o trabalho, para ir para a academia, para o supermercado, para deixar o filho no colégio. E muitas das vezes, de forma individual. É só ele dentro do veículo. Então, uma cidade que tem uma limitação de área de parqueamento, quer sejam nas próprias vias públicas, como nos privados, para você poder estacionar. Você vai começar a ver a limitação da saturação. Então, uma via como a José Malcher, você deu exemplo nesses dois eventos que aconteceram. Uma queda de uma mangueira e outra de um acidente. Parou. E não parou só a José Malcher. E não parou somente 15 minutos? Não, não parou muito tempo. E para numa cadeia. Para numa cadeia. Todas as vias transversais, as de José Malcher, elas começaram a sentir um reflexo. Então, a gente vê, entende que algumas medidas, como o da estruturação viária da cidade, com ampliação dessas vias, com extensão dessas vias, que possam dar maiores opções. O fortalecimento do sistema de transporte público de passageiros, que a gente vê assim como uma iniciativa do prefeito Zernaldo Coutinho, e ele fala sempre nisso, de melhorar, de requalificar e qualificar o transporte público de passageiros. Isso precisa de urgência. A questão do BRT, que vai estar sendo, como essas obras na Augusto Montenegro, que não vai ser só Belém e Coraci, vai ser Belém e Coraci e os demais bairros que estão ao longo da Augusto Montenegro. Numa fala que eu vi também do próprio prefeito, a interligação do transporte rodo fluvial. Você dá a opção aos moradores das ilhas, de Oteiro, de Mosqueiro, de Coraci, para que também venham de barcos, venham de lanchas, e você descer num ponto para depois pegar o ônibus e vice-versa. Então, essas opções que a gente está vendo em Belém, acontecendo em Belém, não só como projetos, mas também já algumas em execução, vai melhorar a questão da mobilidade, ampliação, e isso precisa ser feito de uma forma contínua da malha de ciclofaixas e ciclovias, estimulando as pessoas a usarem a bicicleta, não só como lazer, sair aquele grupo para passear à noite, mas no seu deslocamento diário. Então, quando você tem as ciclofaixas ou as ciclovias interligando os principais corredores, você vai dar a opção também para que a pessoa vá de bicicleta, quando eu tenho um transporte... Até para a saúde da pessoa é importante. Isso, com certeza absoluta. Quando eu tenho um transporte de passageiros eficiente, eu vou deixar o carro em casa, eu vou porque eu vou pegar um ônibus limpo, eu vou pegar um ônibus com motorista que está capacitado, atualizado, eu vou pegar um ônibus que eu sei que ele vai chegar naquele horário, e eu vou embarcar nesse ônibus tantas horas e vou chegar no meu trabalho sem sofrer qualquer tipo de atraso e vice-versa. Então, a gente vê essas medidas como importantes. Mas, em se tratando de violência, se não for feito uma mudança de comportamento por parte do cidadão, eu ter a compreensão e o entendimento que eu preciso mudar o meu ato de dirigir, que eu preciso mudar o meu ato de pedestre, de ciclista, não adianta ter o agente de educação, o agente de fiscalização, a sinalização implantada, porque é uma questão de consciência e sensibilização. Aí entra, você falou, dois motivos sérios, que é a grande velocidade e a questão do álcool, que se choca com direção e tem crescido. Agora, nesses grandes feriados, isso acontece com mais frequência ainda. Como é que o DETRAN, com os vários órgãos, Polícia Rodoviária Federal, vai trabalhar essa questão? E como é que tem sido feita, a médio e longo prazo, essa mudança de mentalidade? Particularmente, a questão do álcool, que você dizia que era tão grave. Muito obrigado pela oportunidade, já que nós estamos entrando na quadramão mexica, e chamar a atenção, alertar e avisar. Importante você que vai acompanhar. E avisar a todos os condutores que vão se deslocar pelas rodovias federais, estaduais e municipais do Estado do Pará. O sistema de segurança pública do Estado do Pará, coordenação do nosso secretário de segurança pública, general Genô Jansen, hoje já estartou a saída de todas as equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, do DETRAN, da Polícia Rodoviária Estadual, em conjunto com os outros órgãos integrantes do sistema estadual de segurança de trânsito, com a Polícia Rodoviária Federal, os demais órgãos rodoviários estaduais, a CEMOB, a própria Guarda Municipal, de levar a segurança no Estado do Pará, em todos os sentidos, em especial no trânsito. Então, a fiscalização, ela vai ser eficiente e ela vai ser rígida, como o próprio Código de Trânsito Brasileiro determina. Não vai ter condescedência com a questão da bebida alcoólica. A equipe do DETRAN, como da Polícia Rodoviária Estadual, e cremos que da Polícia Rodoviária Federal, vão estar com os etilômetros, vão realizar o teste de dosagem alcoólica. Se houver recusa, vai encaminhar a unidade policial judiciária para tomar os procedimentos, vai fazer a lavratura do auto de infração, vai recolher o documento de habilitação, vai reter o veículo, para que a pessoa tenha a responsabilidade. A questão da velocidade e das ultrapassagens também vão ser coibidas. Até porque, em relação à ultrapassagem, a última modificação do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade pecuniária, que antes podia ser de R$191,00, passem até R$2.000,00, dependendo da condição em que ele infringiu a norma e a regra. Então, esse trabalho vai ser feito porque, lamentavelmente, nós ainda temos ainda um elevado índice de uso de álcool no trânsito. Não pela falta da fiscalização, principalmente do Detran, mas, acima de tudo, pela falta de consciência, de respeito e de responsabilidade por parte do condutor que dirige o embriagado. Nesse sentido, os acompanhantes, as acompanhantes dos motoristas devem crescer nessa responsabilidade, não é? Quer dizer, porque muitas vezes você está com uma pessoa que está dirigindo, você observa que aquela pessoa não tem condições de estar com reflexo ou bebeu muito e sai, quer dizer, se arrisca numa situação. Então, a responsabilidade social dessas pessoas, você que está nos acompanhando, é fundamental. Eu queria que você comentasse sobre isso, porque muitas vezes pensa, não só é o motorista, mas as pessoas que estão ali ao redor, que estão vendo situação, ela pode contribuir com os órgãos nesse sentido. Principalmente quando é uma esposa que está acompanhando o seu esposo, o condutor que está embriagado e é mãe que está com os filhos no interior do carro também. Ela tem essa responsabilidade de recusar, de não permitir que ele saia, não estimular, achar que não vai acontecer, porque depois não adianta lamentar, não adianta se culpar e nem adianta culpar aquele motorista por esse ato de responsabilidade. Então, a gente chama atenção, o DETRAN vai estar presente nos principais municípios, não só através da educação, mas como da fiscalização, são mais de 120 agentes de fiscalização de trânsito, com mais de 30 da área de educação, entre automóveis e viaturas do DETRAN, caminhonetes e motocicletas para a área da fiscalização, vão ser quase 60, para dar o apoio, para dar o suporte, também para a Polícia Rodoviária Federal, para a CEMOB, aqui em Belém, em Mosqueiro, em Oteiro e Coraci, As pessoas podem denunciar, pode denunciar, através do 190, pode denunciar através do 190, e se ela encontrar uma viatura da Polícia Militar, Polícia Civil, ela pode, do DETRAN, ela pode falar, olha, aquele condutor, ele vem apresentando esse tipo de comportamento, porque a abordagem vai ser feita. Então, nós pedimos, e até em certos pontos, como cidadão, exigimos o respeito à nossa vida. Então, se você vai sair, se programe, veja as condições do seu veículo, não só da parte legal, documental, mas as condições do veículo, os pneus, você pode pegar um período de chuva, o limpador de para-brisa, as luzes, o sistema de direção do seu veículo, faça uma revisão para que esse veículo tenha condições de responder quando você precisar da resposta dele. E, acima de tudo, você quanto condutor, você quanto motorista, os seus passageiros, todos os passageiros do automóvel, da caminhonete, são obrigados a usar o cinto de segurança. Isso é importante utilizar, particularmente os que estão atrás. Vai na praia, usa o cinto de segurança, está na motocicleta, tem que usar o capacete. Você transporta uma única pessoa. E se for criança, acima de sete anos. Então, já se dizia há muito tempo que bebida e direção não combinam, é uma mistura explosiva. Então, quando se tem bebida, direção, excesso de velocidade e ultrapassagem, é dinamite pura. Então, vamos fazer todo o possível para que esse ano haja redução de acidente de trânsito em todas as rodovias do estado do Pará e do Brasil também. isso é importante. Depois, porque muitos dizem assim, não é pertinho, eu vou daqui para ali, está sem condições, eles dizem, é pertinho, eu vou da casa para, não sei, está indo do bar para a casa ou voltando e muitas vezes é nesse pequeno percurso que acontece, porque as pessoas não têm condições. até porque nesses períodos há um relaxamento natural, você vai para descansar, para relaxar, para brincar, não, vou usar o cinto, não vou usar o capacete e não vai acontecer. Então, esse perto não existe, esse perto pode ser muito longe. Então, a recomendação é sempre vai dirigir, não bebe, bebeu, não dirige, não sai com o carro, usa cinto de segurança, usa o capacete, respeita o limite de velocidade, não realiza as ultrapassagens de forma imprudente, seja cauteloso, seja prudente. Aí sim, essa combinação de cautela, de prudência, de responsabilidade, ela é extremamente salutar, ela evita o acidente, ela evita o dano material, ela evita o dano físico, ela evita a morte. Então, vá brincar, vá se divertir. Mas com responsabilidade. Com responsabilidade, acima de tudo, responsabilidade social. Ok. Carlos, eu queria agradecer mais uma vez, eu tenho certeza que você que nos acompanhou, foi muito esclarecido essa entrevista e é importante que você que nos acompanha tenha, claro, essas ideias da importância dessa coletividade e estar trabalhando todas para o bem comum. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao Carlos, agradecer a tua participação, desejar um bom trabalho nesse período, deixa uma palavra final que você queira... Ok. Agradecer mais uma oportunidade da TV Nazaré de poder permitir que não só o Detran quanto o órgão público, mas até nós como cidadão possamos estar partilhando e compartilhando um pouco daquilo que a gente vive no dia a dia e fazer um apelo de que no trânsito, o trânsito é feito de pessoas. Então, há necessidade de termos a compreensão de que o trânsito é um espaço de convivência social e que essa convivência tem que ser harmoniosa. Então, vamos exercitar logo agora também no Carnaval para que todos possam se deslocar, ir e vir com tranquilidade e serenidade. Brinque, se divirta, mas com responsabilidade para que você não cause dor para os seus entes queridos e muito menos produza dor para o ente querido de pessoas que você nem conhece. Trânsito, ele é seguro, depende de nós. Ok. Obrigado. Obrigado mais uma vez a você que nos acompanha, que dá audiência aqui ao Diálogo Aberto. Até o próximo programa. Obrigado.